Música Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal Old Gamers Galera, vamos com a demo do novo Soulslike, agora que está disponível, né? O Wulong Fallen Dynasty Ou Dynasty Eu vou jogar o tutorial de novo, que até agora a pouco a demo estava dando pau Depois que você saiu do tutorial, aí eu ia acabar esquecendo tudo É, não tá fácil não, rapaz Bom, aqui eu vou deixar o ninjão correto aí Fases do fogo, fases da terra Fases da madeira Fases do metal Metal E aí, já viram o vídeo do Metal Helsing, aí galera? E... Fases da água Vamos no foco do ataque Bora Sim, por favor, porque eu apanho pra caramba Ai galera, todo vídeo que eu lanço assim, sempre vem, aparece uma ameba, né? Pra querer estragar a graça do vídeo, né? Eu só tinha comentado que eu não tinha gostado lá do sistema de apertar o cara, vem Ih, meu, mas isso é estilo do jogo Cara, se o cara vem de boa falando os bagulhos, você nem liga, tá ligado? Pô, pode crer Não, o cara, sempre esses cretinos, sempre vem de forma, sendo escroto, tá ligado? Mas você vê que esse cara na vida real, ele não é escroto, assim, ele é um bundão Todo mundo dá tapa na oreia dele, mas na internet ele se acha o machão que ofende as pessoas, tá ligado? Vai acontecer a mesma coisa nesse jogo, tenho certeza Eu não sou jogador de Souls-like, tá ligado? Vai aparecer alguém aí e fala Ih, eu quero jogar meu mão Mi, 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 mi Aí o que eu faço? Se eu dou uma escrachada e dou um bundão É simples Aqui, mãos corpo a corpo, tá? Vamos lá Espadinha E Espadas duplas É, podia ter podido espançar Esparador para o começo, né? O pouco que eu joguei online, eu coloquei o espalador para o começo. Tá, verifica o mood do seu equipamento. Já fiz, né? Pronto. Aqui, ó. Aí muda, ó. Pega as duas espadas, filho. Aê! Travar a mira, beleza? RS, vambora. Cadê os enemy? Aí, filho. Vai mandar logo dois para acabar com a minha vida. Cara, eu gostei da movimentação. Tá lindo, hein, velho? 60 quadros ali, fluido Eu não vi quando vai ser o lançamento, galera Ele foi anunciado hoje, né, na Tokyo Game Show Ou ontem, se você preferir Tá aqui normal, tá aqui espiritual, tá Como esse aqui é Souls-like, não pode sair macetando o botão, né Por isso que eu não sou bom de Souls-like Olha, moleque Eu gostei do jogo Por enquanto eles não reagiram, eu tô indo bem, né É hora que eles começarem a reagir a artes marciais RB, X e Y Vamos lá Foca Moleque, que da hora, velho Venha, venha Já Espatifa, vagabundo Caraca, que jogo da hora, velho Defletir Tá, bicho de maria Eu tenho esquiva Nossa, agora eu começo a ficar treta, velho Ó, levantou de novo Agora o bicho pega Tá, vem, filho, vem, vem, vem Já errei, já Vai Gabum Pra vocês verem como eu sou bom de Souls-like Por isso que até hoje eu não trouxe Elder Ring no canal Caraca, velho, tô perdendo o time do bagulho de novo Olê Venha, venha Venha Não foi o mesmo que eu queria Ah, tem proteção Vem, vai Vamos foca-se da você, seu vagabundo RB mais B Tá, vambora Venha Venha Venha, papai Venha Não foi um Esquenta não, galera Eu vou aprender a jogar os Souls-like ainda O único que eu joguei foi aquele The Fallen Sei lá o que Que vai até sair um Reboot agora Aquele eu gostei Aquele eu fechei, inclusive Defletir é uma resposta a um golpe crítico Tá Eita Mano, eu não consigo defletir Nossa, que louco, velho Golpe fatal Vem Bora Nossa, cara Cara, quando lance esse jogo Eu vou comprar Gostei, gostei Checar o item Onde que é checar o item? Botou uma cachaçinha Ficou bem Ah, eu acho que é pra pegar, né? Ali, ó Tá brilhando Saquear Tá, eu peguei um arco de bambu Tá Equipar dois tipos de arma de longo alcance Opa, aí sim O melhor jeito que eu vi Pra quem não sabe jogar os Souls-like É vocês pegarem o mago, né? Que aí você não fica perto Aí você consegue jogar bem É muita covardia, né? Tem que aprender a jogar, velho Tá, um eu coloquei aqui O outro aqui A besta de bambu Quem que eu vou matar aqui agora? Ah, tá Como que é? Tá Ah, é aqui E aqui, né? Ah Ah Ixi, olha os caras ali já Aí, aí Tá jogando bola Nossa, acertei ainda, hein? Peraí, muda, muda Pega o arco e flecha Fica mais legal Ah Ah Tô aprendendo, rapaz Já esqueci todos os comandos, mas beleza Magia Vai ter Hadouken Magia, hein? Vem Hadouken Olha Nossa, e tem vales, velho Caraca O cara não deu o Witcher, mano Invocar fera divina Que louco Eita, e agora? Venha Summon Nossa, uma Fenix, velho Ressonância da fera divina X e A Tá Ih Ih Ih, que louco Fica as vezes espada de fogo Foca no inimigo, cara Galera, lembrando que essa é o Demos tradicionismo Tanto pro Rxbox Quanto pro Play 5, tá, galera? Eu acho que é só pra nova geração esse jogo Você vê que graficamente eles não ficam tão bonitos, né? Esses jogos, os likes, assim Mas a movimentação é divina, velho Eles investem mais nos personagens, né? Do que no cenário em si Aí, eu acho que agora começou Agora é pra valer, hein? O cenário, moleque Eu acabei de falar, né? Mas esse aqui tá mais bonitão Vamos, vamos Ó, aqui ele travava Chegava aqui, ele travava Ô, bom dia Ih O cara já quer treta, mano Nossa, nem conheço o cara, velho Fora minha gravação, velho Algo deu errado Deu um negócio que algo deu errado Vamos, vamos continuar gravando, galera Nossa, o primeiro cara Eu já tomei o maior pau, velho Como que faz a cura aqui Jesus Cristo Aí Nossa Ó, tem um sentado ali de boa Ele já vai Encasquetar comigo Já tô até vendo Vou me prevenir Vou dar antes o ataque Eita, ele veio Cadê? Vem o próximo Vem o próximo Vem, papai Eita, o cara aqui me esperando Eu tirando onda Cara, esse aqui assim Em movimentação Ele me lembra mais o... Agora eu vou esquecer o nome Que bom, cara Aqueles só os like de... Ah, esqueci, cara Aquele de ninja lá De ninja, de samurai Esqueci o nome Eu comprei ele Morro no primeiro chefe E golpei o jogo também Ele tem uma movimentação Mais rápida Que um souls like Cara, eu tô muito esquecido Tá muito estranho Estou preocupado, velho Sua classificação de moral é zero Afeta o seu poder Como é? A primeira forma de classificação Da... Não, não tem problema de eu ler Deflertir Tá Aí, mano Eu tô tão sem moral no jogo Que o cara nem vê na minha Vocês viram? Nossa Fui fatiado, moleque Cê é louco Caraca Fui fatiado Cê é louco O cara já foi morto Por um inimigo Que ela se alimenta Nossa, cara Cara, não fugiu o nome do jogo Cara, alguém responde aí Pelo amor de Deus Aqueles souls like lá Mó da hora lá Que foi publicado pela Activision Mas tem gente que vai achando Que vai vir junto com a compra Da Xbox Mas não vai Ah, Activision pela Xbox Nossa Bruto, hein, velho Só pra cutucar o cara Pra arrumar encrenca Ah, tá esmagando o botão também Fica fácil te matar, né Nossa, só porque eu falei O cara me matou Ah não, quase Cara, o jogo é legal Mas é tretoso também Pra galera do souls like Mas eu gostei Olha o tiozinho de boa Ali na fogueira Batou uma flechada Só pra ficar Eu errei ele Não consigo invocar A fera lá ainda Cara, amei a movimentação Nossa, eu tô com a capa do jogo na cabeça Não lembro não Olha que gráfico, moleque Olha o vagabundo que me matou Tá com mais poder agora É parceiro, lembra de mim É parceiro Ai, me dá as costas de novo Seu vagabundo Nossa, vem o outro na trairagem e me matou Ah não, não dá Eu não sou pra souls like Galera Pessoal, comenta aí o que vocês acharam do jogo Vocês gostaram? Estão testando a demo Não vão comprar Eu preciso treinar outros Eu preciso começar por um mais fácil Me indiquem um souls like mais fácil Lords of the Fallen Galera, o primeiro jogo que eu falei Aquele jogo é sensacional Eu consegui fechar Mas eu tenho uma curva de aprendizado mais fácil Esse aqui é treta, cara Mas eu gostei Assim, eu vou dar uma treinada Quando sair eu vou pegar Mas me recomendem um souls like mais fácil Pra aprender, galera A movimentação Ou um próprio Dark Souls, né? Pessoal, então é isso aí Se não for inscrito no canal ainda Se inscreve aí Dá aquela porrada no sininho Deixa o like pra valorizar o vídeo e o canal, beleza? Grande abraço a todos Old Gamers